Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural A maquiagem é pra quem quiser Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra quem sonha, quem tem luta e quem tem fé Pra quem tem empoderamento e tá de pé Dança com a gente, Luna Beauty e Chá, Muel É pra quem quiser, pra quem sonha, quem tem luta e quem tem fé Pra quem tem empoderamento e tá de pé Dança com a gente, Luna Beauty e Chá Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza Rapaz, daqui uns três aninhos, no máximo, esse moleque vai sentir um constrangimento de ter feito isso O bicho tá lascado Esse conseguiu dar o maior tiro no pé dos últimos tempos Esse tá lascado Isso aí daqui três aninhos, o bicho vai sofrer de ansiedade e depressão Não vai nem querer sair na rua, tanta vergonha que ele vai ter com isso daí É pra quem quiser, pra quem sonha, quem tem luta e quem tem fé Pra quem tem empoderamento e tá de pé Dança com a gente, Luna Beauty e Chá, Muel É pra quem quiser, pra quem sonha, quem tem luta e quem tem fé Pra quem tem empoderamento e tá de pé Dança com a gente, Luna Beauty e Chá Tchau 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 Tchau